É pra tocar, é paridão, paridão Vamos ensinar inglês pras novinhas analfabetas É open, é tcheca Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vamos ensinar inglês pras novinhas analfabetas Olha pra mim ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vamos ensinar inglês pras novinhas analfabetas É open, é tcheca Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu I love you, chungu Senta no peru, 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 I love you, chungu